MÚSICA 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 E o que muda estava fora E o que muda estava fora E a vida de tanta gente E a vida de tanta gente E este ano para mim Este ano para mim É um bocado de fureza É um bocado de fureza E eu gosto deste cantar E gosto destas cartinhas E o meu coração no meu E o meu coração no meu Nós doí devagarinho Nós doí devagarinho E não perma em água fria E não perma em água fria E não perma em água fria Santa Jornada em Angéria Só por um pessoal da Sérgio Santa Jornada em Angéria E não perma em água fria E não perma em água fria Para clavar-me com os velhos Ai, hoje é que isso é tua volta Tudo bem aqui no céu E é o carro do ventre E é o carro do ventre E é o carro do ventre Se não fosse do calhão Ai, se não fosse do calhão E é ser o teu perrengue E é ser o teu perrengue Tem que ser do seu viário Tem que ser do seu viário Tringue no voo em terra e mar Tringue no voo em terra e mar Depois das contas vai feitas Tringue no voo em terra Depois das contas vai feitas Tringue no voo em terra Ai, hoje é que essa luz do chão E hoje é que essa luz do chão Porque nós temos conhecido Porque nós temos conhecido Boa noite a tudo a gente Boa noite a tudo a gente E o grupo do chão para frente 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 Eu sou a curação, eu sou a curação Eu aberto das tuas palavras, eu aberto das tuas palavras Eu não posso concordar, eu não posso concordar Tens aqui os meus amigos, tens aqui os meus amigos Que moram a beira-mar, que moram a beira-mar E está aumentando a mão, para o brinco e para o mar Está aumentando a mão, para o brinco e para o mar Tudo assim faz de consenso, tudo assim faz de consenso De cantar a vossa baira, de cantar a vossa baira Não se pode colher treino, não se pode colher treino Não fizer a cimentaire, não fizer a cimentaire Ai, quantos pescados estão nois? Quem paga são os patais Quem paga são os patais Ai, os longues com o meu rei Quem paga são os patais Os velhos com o meu rei Quem paga são os patais 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 E quero dar um boiás E quero dar um boiás A gente da minha terra A gente da minha terra E começa na lupada E vai essa tudo a ser E com o boiás E vai essa tudo a ser E aí E minha terra E eu vou te buscar E minha terra E eu vou te buscar E eu vou te buscar Ai, primitão, que tem heresia Primitão, que tem heresia Que é o meu boiás, que é o meu boiás, que é o meu boiás, que é o meu boiás E o meu boiás, que é 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 o meu boiás, Onde o mel não vê fruta madura, onde ele vê fruta madura, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho. Não sei o que passa de mim, não sei o que passa de mim, se vou embora ou se fico, se vou embora ou se fico. Onde o mel não vê fruta madura, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho. Não cumpri-se a promessa de subir essa reina, fica no cabeça ao lado, fica no cabeça ao lado. Onde o mel não vê fruta madura, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho. Onde o mel não vê fruta madura, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho. O caldo é domínio, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho, vai lá logo e mete o bicho. O acima e o abaixo O acima e o abaixo Toda a gente que vai Toda a gente que vai Obrigado, meus amigos Obrigado, meus amigos Obrigado, meus amigos